Nossa, eu tô perdida já faz um tempo. Olha a dedetização! Você tá louco mesmo? Que veneno, cara. O que é isso daqui? Nossa, eu tô me coçando. Que negócio é esse? Nossa, eu tô toda me coçando, meu. Caramba. Que merda, olha isso, meu. Mas eu preciso tirar a roupa. Nossa, mas eu tô me coçando. A minha cora vermelha aqui, ó. Não, o que? Por que você tá olhando? Não, não, não. Nossa, moça, volta aqui, me ajuda aqui. Fala aí, João, tudo bem? É, João, hoje eu tô de vendedora. Mas, ó, eu não tô sozinha, não, ó. Confusão. Roda aí. Vocês não viram o que é que as pessoas vão aprontar. Vamos rir, vamos rir. Seja bem-vindos. Vocês estão procurando algo específico? É, procurando uma coisa casual. Pra você mesmo? Pra mim mesmo, isso. Ah, tá. Pode ser assim, de manga longa? A gente tá vendendo bastante dessas camisas. Isso, é uma assim que eu tava preparando. Tá, legal. Pode vir aqui no provador? Certo. Ó. Tá, obrigado. E você? Quer ver mais alguma coisa pra ele? Ah, não, já tô procurando pra ele mesmo. Tá. Bonita, né? Tem bastante modelinho que chegou aí. Colocou já? Quer dar uma olhada pra ver como ficou? Ó. Vira aqui pra mim. Deixa eu ver. Vira aqui pra mim. E aqui em cima, aqui no colarinho, aqui, que... Que eu acho que mais... O pessoal não sabe colocar e fica tudo torto, né? Verdade. Mas eu acho que deu já. Quer ver? Ah, ficou bacana. Ó, você viu essas daqui de manga longa? Que bonita. Tem várias cores, né? Tão usando bastante. Tá bem a malha até. Tá pegando aí, meu? O que que tá pegando? O que que é isso, caralho? O que que tá pegando? O que que é isso? Ela tá caminando. Calma aí, pô. E aí, meu? O que que é isso? Moça, calma aí, você é meu. O que que tá pegando? Calma aí, calma aí. Calma aí, cara de batom. Aí, caramba. Moça, calma aí. Calma aí. Nossa, ela é muito... O que que é isso? E essa aí, você, minha? O que que tá fazendo aí? Ué, essa aí não vai com a queira. Me agarrando, é? Que pegada, hein, meu? Não, o que é isso? Nossa, tá manchado mesmo de batom. Olha isso, olha isso, olha isso. Ó, peraí, moça, moça, moça. Olha lá, agora, olha agora, olha agora. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Vocês estão procurando algo específico? Ele quer ver uma camisa. Uma camiseta aqui que vai combinar com você. O que que você acha? Linta. Bonita, né? Principalmente. O pessoal tá usando bastante, né? Lindo as camisas. São bonitas, né? Sempre essas aqui de manguinha, tá usando muito, né? Agora tá. Deixa eu ver aqui. Peraí. Deixa eu só ver aqui, se você coisou aqui direitinho. Ah, não, tá certinho. Obrigada. Terminar aí, você me chama. Ana. Ana. Ah, Ana. Oi. Ai, mas vocês aparecem. Ai, ai. Opa, tá tudo bem? O que que tá acontecendo? Nossa. O que tá acontecendo? O que é isso? Ei. Ei, eu morri, eu morri. Ele entra dentro do provador pra experimentar uma camisa e sai uma mulher lá de dentro? Pelada. Pelo amor de Deus. Moça, é só uma mancha de batom. Calma. Você... Não tem glória de camisa, não. Calma aí, calma aí, moça. Moça. Olá. Agora, olha agora, olha agora. Olá, tudo bem? Camiseta pra você. Camisa que você tá procurando hoje. Camisa. O que você acha, assim, ó. A gente tá na promoção dessa camisa aqui, ó. E vai ficar bonito, não vai não? Fazer um precinho bom pra vocês. Quando chegar aqui no colarinho, você só dá um toquinho pra mim, porque o pessoal não sabe colocar, sabe? Botou a camisa. Aí tudo... A gente tá liquidando a loja, né? Ai, calma. E vai desfagar. Ai, ai. Ai, ai. Ai, nossa. Tá louca. Calma aí. Ô, peraça. Uma camisa. Nossa. Ô, você vai puxar meu cabelo. Meu Deus, o que tá acontecendo? O que é isso? É só uma marca de batom. O que é isso? Calma aí. Ei, calma, 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 calma.